Ai, ai, finalmente cheguei aqui em Brookhaven, olha o tamanho dessa mansão que meu pai comprou pra mim, eu tô muito feliz mesmo, só que agora, né, tem um porém, eu preciso falar com ele, porque ele tem que me mandar dinheiro, né, assim não é fácil, né, eu tenho que manter a casa, e pra isso ele tem que me dar muito dinheiro, então eu vou ligar aqui pra ele, alô, papis? Oi filha, o que que foi? Pai, cadê o dinheiro na minha conta, que até agora não chegou, né, eu acabei de chegar aqui na minha casa nova, quer dizer, na minha mansão nova, e não vi o dinheiro na minha conta, você tem que depositar, é claro Ah filha, desculpa, é, eu vou dar aqui, ó, tô dando, prontinho, aí ó, foi? Ai, deixa eu ver quanto que ele me mandou, hum, ai, não acredito, 50 mil, ah pai, poderia ter sido mais, né, mas ok, beijinhos, tchau, tchau Ai, ai, que ótimo, já tô aqui nessa casa perfeita, e Frederico, por favor, já coloque as coisas lá dentro da minha mansão, tá, que a gente não pode perder tempo, quero todos meus móveis, todos prontos dentro da minha casa, é claro Ô Maurinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, por favor Que ajuda? Tô te pagando pra isso, vai, entra logo Tem muitas caixas, calma aí Meu Deus, nossa, pelo amor de Deus, essas pessoas aqui em Brookhaven são tão incompetentes, mas eu tenho muita coisa pra fazer agora, inclusive, essa rua aqui, só tem gente esquisita Parece, olha aqueles carros, são um pouco pequenos pra mim, né, assim, pra ser meus amigos, não vai dar, mas depois eu vou ver como que é dessa vizinhança aqui, bom, vou entrando Nossa, essa série tá muito boa, sério Ah, nossa, que barulho de carro é esse? Deixa eu ver aqui, ai, não dá pra ver por aqui, deixa eu ver Nossa, uma nova vizinha, ou vizinho, né, bom, vou falar pra minha amiga, Heloísa, posso entrar? Claro, amiga, pode entrar, oi, Pietra Amiga, você não sabe O que foi, amiga? O que aconteceu? Então, senta aqui Ai, meu Deus do céu, tá bom, sentei Amiga, você não sabe o babado que eu vi aqui na nossa vizinhança, tem uma vizinha ou vizinho novo Aqui na rua? Não acredito, Pietra Sim, e é, tipo, sua vizinha aqui do lado, vem cá ver, parece que é uma menina rica, né, um menino Uma menina mesmo? Ah, eu acho que é, né, já sei, que tal a gente fazer alguma coisa Pra comer, né, de boas-vindas, assim seria ótimo, né, Pietra? Sim, olha, que tal a gente fazer um bolinho, pode ser, né? É verdade, amiga, eu acho que é assim, a gente deveria fazer um bolo, sei lá, de baunilha pra ela, acho que ela vai gostar, né, se for uma menina no caso Ou menina, acho que vai gostar de qualquer jeito, vamos lá É, vamos, o chocolate branco Bom, meu quarto está perfeito do jeitinho que eu gostaria E olha, nada melhor do que uma boa decoração, é claro O Frederico fez de tudo Esse era o nome dele? Hum, nem lembro mais Porém, agora, deixa eu ver aqui, hum, agora é duas horas da tarde E até agora nenhum vizinho veio falar comigo Como assim ninguém vem falar comigo? Tipo, olha minha casa, olha minhas coisas Pelo amor de Deus, acho que esse pessoal aqui é meio sem educação Então talvez eu tenha que dar alguns modos para eles, né? Mas, bom, eu vou ficar aqui de boa, curtindo aqui na minha sala, na minha TV enorme que eu paguei milhões E eu acho que assim, alguma hora alguém vai com certeza vir falar comigo, né? Ou eu vou ter que ir lá, né? Oi, pelo amor de Deus Oi de casa Com licença Calma aí Oi, tudo bem? Oi, qual é o seu nome? Seja bem-vindada Oi, eu sou a Mariana e vocês? Eu sou a Eloísa E eu sou a Pietra Hum, entendi Bom, meninas, tô vendo que vocês trouxeram alguma coisa de comer aí, né? Um bolinho que a gente fez Sim, é um cupcake também Podem entrar, por favor Ah, com licença, viu? Sem muita bagunça Ah, tá bom Ah, tá bem arrumado, né? Sua casa Claro que tá Você acharia que não estaria bonito a minha casa? Ai, sem querer eu coloquei o bolo na parede Só um pouquinho ali Desculpa, Mariana Que isso? Um chantilly na minha parede? Desculpa, eu tropecei Desculpa mesmo Como que você acha que você pode fazer isso na minha casa? Calma, é só limpar É, é só limpar Desculpa mesmo Se eu quiser eu limpo pra você, não tem problema Hum, vai limpar mesmo E quer saber de uma coisa? O quê? Esse bolo aí seu De qual que é a procedência dele? É bem rico, assim, de gente rica que fez É, pra gente rica, o que que é? Foi a gente que fez Sim, foi a gente que fez A gente fez de chocolate branco Chocolate branco? Sim Gente, eu só como chocolate belga Isso daí o quê? Ai, pelo amor de Deus Eu não como isso Desculpa, eu levo pra nossa casa De volta, não tem problema É Eu não sabia, né, se você gostava ou não Mas a intenção foi boa, né? É, melhor me levar o cupcake também Porque também é de chocolate branco Ai, gente, esquece esses bolinhos aí de vocês, tá? Hum, bom Eu acho que vocês duas são duas meninas bonitas Estão se vestindo bem Mas, assim Hum, bom Vamos começar Quem é o dono dessa rua? Bom Ninguém Não tem ninguém Que é dono dessa rua não, Mariana Como assim? Toda rua tem que ter um dono Pra preservar essa rua, né? Preservar, no caso E tá vendo que essa rua Tá muito mal cuidada Não tem nada bonito Não tem nada que seja legal E também tá muito mal cuidado Os carros de vocês Tá poluindo essa rua É de tão feio que são Quê? Não Não tem nada a ver com isso Que você falou, tá? Tipo, poluindo é outra coisa É verdade É fumaça, essas coisas aí E olha Os moradores que moravam aqui E que moram ainda, né? Eles sempre cuidavam da rua, tá? Ai, gente Acho que vocês não entenderam muito, né? Mas tudo bem O que eu achei? Olha, quer saber? Meninas Vão pra sua casa Vai, 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 vai Nossa Meu Deus Que grosseria Grosseria Ah, e uma coisa Meninas Preciso anotar o número de vocês Pra colocar no grupo da rua, ok? Grupo da rua Tá O meu é 0009 O dela é 0008 Tá bom Aqui adicionado Já mandei um oi pras duas E vocês me adicionam e colocam Tudo bem Dona da rua Mariana, desculpa O quê? Calma aí, dona da rua? Dona da rua não Você não vai vir a dona da rua De jeito nenhum Você acabou de chegar E não tem isso, dona da rua Todo mundo aqui se ajuda igual Sim Ai, gente Tudo bem, meninas Fiquem achando isso O tempo que quiserem Mas eu já estou, olha Deixa pra lá Podem sair Vamos, vamos, vamos É, eu queria a gente sair mesmo A gente nem queria entrar nessa casa mesmo Ai, que mulher grossa Nossa, eu, hein Você viu isso, Pietro? Você gosta de chocolate belga? Ainda ficou tratando a gente Na maior grosseria Então Eu, hein A gente ainda fez um bolinho pra ela Especialmente pra ela Ai, quer saber? Vamos comer esse bolo aí Sozinhas mesmo E o que eu achei muito estranho Ela acabou de chegar E já quer mandar na rua Eu, hein, menina? Bom, um recado já está dado Para as duas garotinhas Elas têm que me entender Por que essa rua tem que estar perfeita? Não adianta, né? E outro Aquele bolo estava com uma cara boa Mas não era chocolate belga Então não era pra mim mesma E quer saber de uma coisa? Pra essa rua ser perfeita Ela tem que ter coisas boas Olha só De bonito nessa rua Só tem a minha mansão É claro E o meu carro De resto, tudo feio Olha o carro delas De verdade Olha isso Olha aquele carro Feio Muito, muito feio E esse daqui então Pequeno demais Como que essas meninas Querem que um bairro Seja bonito Com essas casas E esses carros Ai, por favor Tá tudo horrível Então, bem Deixa eu analisar certinho A casa dessa menina aqui Parece que é da Heloisa, né? Que ela gosta de roxo A roupa dela é roxa inteira E então, olha só Tá nascendo um mato Onde não deve nascer Isso, tá errado Tem que fazer manutenção Então eu vou colocar aqui Regra número 1 Manutenção da casa E agora a regra Número 2 Também Teremos que fazer o que? Sempre tá tipo Mudando de carro E também trazendo Áres novos pra essa rua Então eu vou deixar Bem claro pra elas Meninas Oi, Mariana Pode entrar Licença, meninas Não aconteceu Então, de quem que é Essa casa aqui Só por via das dúvidas Da Heloisa É minha Ah, então, meninas Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Realmente Tem alguma coisa Que tá me incomodando Nessa casa E eu tô gostando Como assim Tá te incomodando A casa é minha Então Ai, mas eu acho Que você não entendeu Vem aqui comigo Vem aqui Que você precisa ver Tudo bem O que que foi? Olha, tá vendo esse mato? Aham Tá mal cortado Como que você quer Que as pessoas passem por aqui E vejam esse tipo de coisa? Como foi mal cortado? Não entendi Tá certinho Não, não tá bem Isso tá horrível Olha, eu não sei se vocês viram Olharam o grupo, por favor? Sim, eu olhei Eu não olhei Eu achei isso um absurdo, Mariana A casa é nossa E a Heloisa Ela quis ver esse mato mesmo Que queria ser esse Sim, eu quero esse A casa é minha Heloisa Para a gente conviver bem Heloisa e Pietra, no caso Para nós convivermos bem Eu acho que seria interessante Vocês começarem a seguir as regras Os protocolos que eu estou pedindo Ai, gente Isso nunca nem teve aqui na rua Para com isso, Mariana Você está inventando história É verdade Olha Tudo bem, meninas Tudo bem Tudo bem Deixa eu ver a sua, Pietra Deixa eu ver o seu mato Ah, olha o tamanho disso Tá horrível Faz parte da decoração da casa dela? Sim É que eu gosto de mato Essas coisas verdes Pois é melhor parar Viu, meninas Olha, o recado está dado Está no grupo Se vocês não tirarem os matos Eu vou ter que ser obrigada A cobrar 20 reais Por cada mato 20 reais? 20 reais Que isso? Que absurdo, Mariana Para com isso Bom, meninas Recado está dado Agora eu preciso ir para a minha casa Pois eu tenho muita coisa para fazer Viu, meninas Espero que vocês cortem aí Senão, olha Eu vou fazer uma coisa Meu Deus do céu Meu Deus, Pedro Você está vendo isso? Ah, eu estou vendo Olha, eu não vou fazer nada Que ela está pedindo Porque ela está se achando A casa é minha Ela quer mandar na minha casa Já é demais Se quiser, ela faz na casa dela Mas na minha Eu não vou fazer nada É verdade É ela que comanda a casa dela Mas na rua Imagina não Olha, imagina Tipo, ela comandando a rua Meu Deus do céu Ia virar uma bagunça E também a gente não ia querer nada Olha, eu vou indo para a minha casa E se ela vier e reclamar com você Fala que você não é obrigada É, claro Pode deixar Que eu vou falar isso mesmo Viu, amiga Eu vou para a minha casa Porque eu fiquei muito estressada Beijinhos Eu também Tchau Sério Que coisa desagradável Eu não acredito que essas meninas Não querem seguir as minhas regras Sério Pelo amor de Deus Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou tomar Minhas próprias providências Vou ligar aqui para o Carlinhos Eu tenho o número dele E ele também Ele corta gramas Então vai ser isso mesmo Alô, Carlinhos? Aham Preciso da sua ajuda Urgente Por favor Vem aqui na minha casa Eu preciso te falar uma coisa Hã? Você já está aí? Ótimo Ai, sabia que eu podia contar com ele Carlinhos Oi Meu Deus Mariana Ai, olha A gente não se conhece muito Tá bom? Então não precisa ficar assim comigo não Viu? Ó, tudo bem Me desculpe, tá? É assim Mariana Eu vou te falar uma coisa O que você precisa da minha ajuda? Olha Nossa Você não acredita no que está acontecendo Vem aqui Olha só Corte bem essas gramas aqui Dessa casa dessa garota Oi Estou indo Pera aí Que demora um pouco Aqui Eu quebrei o péssimo Moro poçado Ah, tá E que bom Você está bem para trabalhar aqui agora, né? Ah, é Bom, enfim Você quer que eu corte seus gramas? Mas não é casa de outra pessoa? Ah, então É sim casa de outra pessoa Por isso que Quando você terminar o trabalho Você vai pedir dinheiro para ela Pode cobrar aí o valor que você quiser, tá? Ela vai pagar no final Pode ter certeza Uma amiga minha Ok Nossa, maravilha Ah E não para por aí, tá bom? Tem essa casa aqui também Tira todo esse mato aqui Que acabou crescendo De um dia para o outro De uma hora para a outra Eu não entendi Ah, tá feio mesmo Eu vou atirar, tá bom? Fica tranquila Mariana Pode ir para a sua casa Eu vou fazer o trabalho aqui Eu terminando Eu falo para elas pagarem Pode ser? Com certeza Tchauzinho Tchau Ai, ai Essas meninas Vão ver Bom, eu vou ver aqui Um podcast Aqui na internet Ah O que é isso? Meu carro está quebrado? O que é isso, moço? Oi, tudo bem? Então, eu fiquei sabendo que vocês estavam precisando disso, né? Oh, meu Deus, me desculpe, garota Eu não queria fazer isso Como assim? Precisando cortar o meu mato? É, claro Olha só Peraí que eu estou na sombra Então, está muito ruim Uma pessoa me contratou Para eu poder fazer esse serviço, tá? Ah Eu vou tirar tudo Mas o valor vai ficar 100 reais 100 reais? Só de tirar isso daqui Ô, moço Olha Você pode ir parando de tirar essa grama aí, tá? Porque a pessoa que falou para você cortar tudo isso daqui Ela está se achando a dona da rua, tá? Não está, não Ela tem razão um pouco, não Está meio feia Enfim, deixa eu terminar meu trabalho Vou fazer nossa outra amiga que está Ó, triste a situação Nossa Ele é grosso também, né? Igual ela Tinha que ser amigos Ou alguma coisa do tipo Ah, é sério Eu vou na casa da minha amiga Para falar, né? Eloísa, Eloísa Ah, o que foi, amiga? Olha Você não está vendo esse barulho? Que isso? Na frente da minha casa? Ei Quem é você? Ai, de novo vocês Eu já falei Eu corto grama Eu nem te conheço Ei, você está me pegando no seu carrinho Ai, desculpa Eu não queria fazer isso Mas eu não pedi para cortar minha grama Eu também não vou pagar por nada Eloísa Eloísa, com certeza foi aquela menina Que está se achando a dona da rua Certeza que foi a Mariana Foi a Mariana, moço? Pode falar Eu não posso falar muito, não Como não? Mas eu quero 200 reais 200? De cada? De cada? É, não 100 reais de cada Vai, fazendo um preço Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que eu estou gastando dinheiro à toa com isso Eu aceito o Pix também Ai, tá Vou fazer aqui o Pix, então Ok Mas moço, por favor Não vem mais Ah, tá bom Tudo bem, meninas Olha só Em 3, 2, 1 E já Os motos saíram Prontinho E já Tá bom Ai, meu Deus do céu Que invasivo isso A gente vai ter que ir lá na casa dela agora Pra reclamar Eloísa, tive uma ideia Já que ela tá fazendo tanta coisa assim Vamos trolar uma peça nela É, mas vamos depois trolar essa peça nela Primeiro a Carol reclama com ela Porque, olha Eu gastei 100 reais da minha compra do mês, sabe? Ai, meu Deus Ela vai dar pra ver esse dinheiro pra mim Vamos lá Mas, bom, Eloísa Eu vou pra minha casa, tá? Tchau Tchau Ô, Mariana Vou entrar aqui Ai, meu Deus Quem é que tá me chamando? Sou eu Oi, Eloísa Cadê você? Tô aqui Olha, eu não gostei da sua atitude que você teve hoje Como assim? Que atitude que você não gostou? Afinal, não fez nada Como não fez nada? Aquele moço que tava cortando a grama da minha casa Ainda me cobrou 100 reais Sabia que 100 reais faz falta na minha compra do mês? Olha, querida Acho que você deveria ter pensado nisso Antes de deixar aquele mato todo na frente da sua casa Mas a casa é minha, Mariana Você tem que entender isso Você não pode ficar mandando nas coisas dos outros, não? O que que é isso? Querida, é assim Eu mando, você faz Então é isso Não, não é assim que funcionam as coisas, não Ai, olha, Eloísa Desculpa Mas você tá tomando meu tempo Meu tempo é dinheiro, tá? Então acho que assim você deveria ir pra sua casa E aceitar que agora a sua casa tá mais bonita do que tá mais Mariana, por favor, devolve esse dinheiro Faz realmente falta Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou devolver O meu e da minha amiga, tá? Porque a gente não pediu por isso Tá bom Tá bom aqui, ó Pix, depois você faz pra ela também Ai, tá bom então Tchau Não quero mais você se meter na minha casa Tchau Ai, suas meninas Pelo amor de Deus Eu não aguento Não aguento mesmo Mas, bom Não vai parar por aqui mesmo Porque eu ainda tenho mais coisas pra fazer E eu tenho que pensar Porque essa rua está horrível, horrível, horrível Nossa, tô no TED O que que eu posso fazer? Bom, deu uma vontade de comer, né? Então eu vou indo lá Ah, mas eu acho que não tem nada, né? Porque eu fiz o bolo junto com a minha amiga Aí faltou uns ingredientes Eu tive que ir aqui na minha casa Bom, fui mó rolê Mas, olha Já sei Vou no mercado, né? Então eu vou chamar a minha amiga Heloísa, né? Porque ela também tá sem coisa na geladeira dela Heloísa Oi, amiga Vai fazer compras? Sim, você também? Sim É, então vamos Vamos, você viu, né? Que eu devolvi os 100 reais Consegui fazer a Mariana devolver o dinheiro, finalmente Ai, obrigada, Heloísa Mas, bom Agora vamos parar de pensar nisso, né? Porque dá até nos nervos É verdade Chegamos Bom, eu vou pegar sorvete Só vou fazer uma comprinha do mês Eu vou fazer uma comprinha básica aqui Vou pegar pizza Frutas Ai, com licença, amiga Com licença Vou pegar umas frutas aqui Bom, vou pegar aqui umas frutas Vou pegar um chocolatinho, né? Que não pode faltar E vou pegar um leite e um suquinho só Eu peguei aqui já as coisas Vai ser só isso Porque eu não tô tendo muito dinheiro esse mês Ah, tudo bem Eu tô tendo até Prontinho Comprei Agora, amiga Vamos indo lá Prontinho, amiga Já acabei também Vamos indo, né? Que eu tô com fome Sim Ai, eu posso comer na sua casa hoje Ai, a gente faz uma receita juntas Pode ser? Pode ser, amiga Prontinho Agora vamos Prontinho Já paguei aqui algumas contas Que eu tinha pra pagar Então, assim Acho que hoje por hoje é só mesmo Vou guardar meu carro na garagem Pois assim Não vou precisar mais dele hoje, né? Eu acredito E também já fiz uma lista Do que as meninas têm que comprar Pra poder, né? Ajustar a casa delas Pera aí De quem que é esse carrinho? Na frente da minha mansão Não pode estar acontecendo isso comigo mesmo Calma De quem que é esse carro? Na Pietra? Ela tá doida de deixar aqui Na frente da minha casa Tipo, vai ficar horrível Minha casa cheia de... Com esse carro aí Esse carro não é meu? Ah, não Pera aí Acho que ela deve estar aqui Na casa dessa menina Ei, vocês duas Ah, o que que foi, Mariana? Ah, o que que foi agora, Mariana? A gente tá comendo É? Ela não tá vendo, não? Olha Então, o seu carrinho, Pietra Tá na frente da minha casa Acredita? Na frente da sua casa Ah, é verdade Eu deixei lá Mas desculpa, Mariana Tá, foi sem querer É porque, assim Eu saí do carro imediatamente Porque a gente ia cozinhar juntos Eu e a Luísa Fizemos uma receita nova Ai, olha, Pietra Eu não quero saber disso Vai estar aqui, ó 50 reais pra você pagar de multa 50 reais, multa? Olha, Mariana Você tá indo longe demais, tá? Ah, 50 reais? Eu vou pagar nada Eu mando nessa rua Eu comecei a fazer tudo Quem tá pagando pra colocar as faltas Sou eu Quem tá fazendo as coisas Sou eu Então agora vocês pegam Tira seu carro e me paga 50 no PIX, ok? Não, Mariana Meu Deus Que isso? Ela quer só dinheiro dos outros Isso sim É Ai, não tô aguentando mais essa, Mariana A gente tem que pensar em alguma coisa Pra pregar uma peça nela Sim E olha, assim Ela tá mandando na rua Ela fala que é ela que começou com tudo isso Mas, na verdade, a gente que começou com tudo isso A gente que plantou árvore A gente que fez a grama Que é sério Ela não fez nada disso Ela só quer dinheiro Isso sim Mas, boa amiga Vamos continuar comendo, né? E vamos pensar em algo enquanto a gente come Ai, aquela comida tava muito boa, né, Luísa? Tava mesmo O que a gente fez Mas, bom, Luísa Eu consegui pensar em um plano Pra gente fazer aquela Menina, né Parar de fazer isso com a gente O que que você pensou, Pietra? Então Eu pensei Na hora que ela dormir A gente entrasse na casa dela Deixar umas coisas de terror, né? Porque Ela vai ficar com medo Aí Tudo bagunçado também Tudo bagunçado E na frente da calçada dela Também algumas coisas Aí ela vai achar que tem fantasma na casa dela Sei lá E a gente vai botar ela pra fora Se der, né Ou ela até se arrepender Eu achei uma boa ideia, Pietra Eu acho que a gente vai fazer isso mesmo Sim Então Bora ficar esperando? Bora Vamos lá esperar ela dormir Sim Bom Agora chegou o horário Que eu tenho que dormir, né? Porque assim Toda essa beleza aqui Não é só skin care, não É uma noite boa de sono, né? Uma boa noite de sono Então eu vou dormir agora E nada vai acontecer Porque, bom Eu já cuidei de tudo Essa rua vai ficar perfeita Comigo morando aqui Não vai ter problema nenhum Então, bem Vou daqui dormir E, bom Amanhã eu vou ter um ótimo dia Com certeza Amiga, já comecei aqui Colocando as coisas, né? Porque Ela não vai sair de casa Essas horas, né? Não mesmo Então eu vou colocar algumas coisas também Sim Eu tô colocando aqui uns cavalos Não sei o quê Bom Também vou colocar isso aqui, ó Eu coloquei essa decoração aqui de Halloween Que já tem Sim Olha isso também Que eu vou colocar essas coisas aqui, ó Uma boa ideia, né? Meu Deus do céu Ela vai ficar doida da vida, né, amiga? Olha, eu vou aqui coisar na janela Não janela, né? Na porta Também é muita ideia Boa E acho que assim tá bom, né, amiga? Acho que tá bom Amanhã quando ela acordar Ela vai ter um treco, né? Mas enfim Vamos pra nossa casa E vamos fingir que nada aconteceu Já sei Vamos colocar coisa na frente da casa Na frente da casa, não É dentro da casa dela Será que tá aberto? Ah, eu acho que sim Tá aberto! Meu Deus, não faz barulho Onde será que ela dorme? Será que é em cima? Ou é lá embaixo? É, é lá em cima Que tal a gente colocar um esqueleto? Vamos colocar aqui perto da escada Que quando ela descer Ela já dá de cara Tá Já sei Também vou colocar um cavalo aqui, ó Nossa Vamos, Luísa Vamos pra nossa casa Corre, corre Corre, corre Vamos fingir que a gente tá dormindo Vamos dormir, né, também Ai, ai Acabei aqui de acordar Nossa, eu tive uma noite tão boa de sono Eu saí que a rua tava espetacular Tava toda perfeita E é isso que ela tá, né Porque eu deixei ela um brinco ontem Ah Meu Deus O que que é isso aqui na frente? É um esqueleto? Meu Deus, eu não acredito Ai, eu tenho que sair daqui Meu Deus Um cavalo Eu tenho medo de um cavalo O que é isso? Eu nem coloquei essas coisas aqui na minha casa Quem que fez isso? Eu não acredito Deve ser peça dessas meninas Com certeza Mas a cara delas Olha isso Meu Deus O que aconteceu aqui na minha mansão? Meu Deus Tá cheio de cavalo Quem fez isso? Quem fez isso? Meninas Eita, parece que a mocinha acordou, né? Ai, ai Eu tô muito ansiosa pra ver isso O que que foi? Quem tá gritando? O que foi, Mariana? Aconteceu alguma coisa? Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus Quem fez isso? Como assim o que foi, Mariana? Vocês estão doidas? Quem fez isso com a minha casa? Fale agora Não foi a gente, não Não foi a gente Olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Às vezes vem pessoas aqui e assombram essa rua, sabe? É verdade E também vem bandidos Olha, eu achei que isso é uma grande mentira Vocês fizeram isso de propósito porque eu quero mandar nessa rua Mas eu tenho que mandar mesmo Não foi a gente não Olha, quer saber? Vamos falar a verdade, tá, Luísa? Foi a gente mesmo, tá? A gente fez essa peça com você porque, assim, não tem que se achar na rua, sabe? Nenhuma pessoa tem que mandar na rua porque, tipo assim, é muito feio, né? Também ficar cuidando da casa dos outros Cada um tem a sua privacidade, essas coisas, tá? Então, por isso que a gente fez isso com você Você fez o errado também É, enquanto você ficar mandando na sua casa Vai ter surpresas dessas na sua casa todos os dias Sim O quê? Como assim? Meninas, olha, tudo bem Vamos pensar direito Eu acho que eu também errei muito Porque, bom, eu quis mandar nessa rua Sendo que vocês duas já moravam aqui primeiro do que eu E eu acho que, bom, eu não deveria ter feito isso também Eu acho que mandar nessa rua Ninguém tem propriedade de, tipo, mandar numa rua E, bom, confesso que eu fui muito mimada E, bom, não pensei direito É, você não pensou direito mesmo Eu espero que você nunca mais dê opinião nas nossas casas Verdade, porque isso é muito feio e também nos bagoa Mas, bom, já que você se arrependeu Vamos tirar toda essa bagunça E que tal a gente fazer uma festa do pijama? Bom, eu achei uma ótima ideia, meninas Então, bem, vamos? Vamos! Vamos na festa do pijama! Uhul! Um, dois, 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 dois